Música Doi, 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 doi da cara feita Pegue este menino que tem medo de careta Doi, 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 doi da cara feita Pegue este menino que tem medo de careta Música Boi, 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 doi doi da cara feita Pega este menino que não quer dormir Boi, boi, boi do Piauí Pega este menino que não quer dormir